Mais de 30 enfermeiros do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve pediram escusa de responsabilidade. A falta de meios leva os enfermeiros a deixarem mais este alerta. São agora 600 os profissionais que no último mês fizeram este pedido, a somar aos 2 mil a nível nacional. Esta é a carta que está a rodar pelas mãos dos enfermeiros. Em Faro, praticamente todas as equipas do Serviço de Urgência já assinaram. Juntam-se agora mais 30 enfermeiros da cirurgia poente a pedir escusa de responsabilidade. Estes 30 acrescem àquilo que são os 600 pedidos de escusa de responsabilidade que aconteceram ao nível da área da responsabilidade da secção regional sul e que se juntam aos cerca de 2 mil a nível nacional que temos vindo a assistir no último mês. Os enfermeiros denunciam um contexto agressivo de sobrecarga de trabalho que se agrava pela falta de profissionais. O Centro Hospitalar e Universitário do Algarve une esforços para mais contratações. Temos tido a ajuda da Ordem dos Enfermeiros que nos tem enviado listagem dos enfermeiros que se estão a inscrever. Temos enviado meios para esses enfermeiros, mas não temos tido muito sucesso porque a visão não é muito forte. As escassez e preços altos no panorama da habitação não ajudam. Junta-se o facto de muitos terem de sair na época alta por causa do turismo. Será preciso criar condições para que os enfermeiros se queiram fixar a sul do país, o que não está a acontecer. Os colegas, os enfermeiros, consideram que de facto têm risco a segurança das pessoas e inclusive é a vida das pessoas. O hospital diz por sua vez que a segurança dos utentes está garantida. Não estão com a sua segurança em risco. Os enfermeiros, apesar de cansados, estão a fazer o seu melhor. E estão a alertar que a probabilidade de erro é maior. Como é óbvio, se estão cansados há uma maior probabilidade de erro. Mas estão a dar o seu melhor e estão a responder integralmente às necessidades dos nossos utentes. Nem que para isso seja preciso trabalhar 70 horas por semana ou mais.